Boa noite Brasil, boa noite a todos. Meu muito prazer, me chamo Dero Alci Rodrigues, tô de volta nesta sexta-feira pra mais uma edição do nosso Notícias da Semana. Notícias devidamente relevantes pra você aqui no nosso programa. Eu quero começar o programa de hoje que a gente tarda, mas a gente não falha. Temos sempre um compromisso com o nosso espectador, com você que segue a gente nas redes sociais através do nosso Instagram da TV Precabora. Pra você que já é inscrito aqui no nosso canal no YouTube da TV Precabora, se você já é aquele inscrito, aproveita pra dar o like, pra compartilhar o nosso programa. Afinal, a gente leva a informação na medida em que elas acontecem. Sempre com muita equidade e com unanimidade a informação sempre levada pra você com muita precisão. A gente sabe que hoje em dia a gente não vive sem a tecnologia. Hoje em dia a gente não vive sem a tal da internet do nosso lado, sem as nossas redes sociais. Antigamente a gente ia fazer uma ligação para um parente distante e a gente ia comprar aquelas famosas fichas. Lembra das fichas? E do cartãozinho? Vocês lembram do cartãozinho? Pra fazer ligações? Pois é. O tempo passou e hoje tem as redes sociais, tem o famoso WhatsApp que comunica você com outra pessoa no outro lado do mundo em tempo real. Não é verdade? Agora uma coisa que a gente com certeza ainda precisa hoje em dia e que mesmo com essa atualização de tecnologia, muita gente deixou de lado. Uma coisa que eu respeito muito, que eu utilizei demais e que muitos brasileiros também utilizaram. Eu estou me referindo aos Correios. Pois é. Imagina você que está hoje aqui assistindo o nosso programa. Através do YouTube, na TV da sua casa, ou que você faz o espelhamento, ou que se ela for uma Smart TV, ou até mesmo no seu smartphone, né? Imagina que caiu a energia, caiu a internet na sua casa. Você precisa mandar aqui um PDF, um documento, para uma pessoa que tem outro estado, é algo urgente. Vai ficar de pés e mãos atadas com isso, não vai? Tenho certeza que hoje os brasileiros, eu vou até contestuar, é o mundo todo, está acostumado e depende muito da tecnologia. da internet. Pois é, nesse exato momento que você precisa mandar um documento para um outro estado, para um outro município, que com essa queda que eu falei de tudo aí, internet, energia, você corre para os Correios. Você vai correr para os Correios, tá? Eu quero dar notícia importante para vocês hoje. Olha aí, gente. Privatização dos Correios coloca em risco a oferta de outros serviços em cidades pequenas. Vamos ver aqui as imagens no nosso telão, na nossa tela. Inclusive, por sinal, quero até chamar aqui no nosso monitor. O texto base da PL, aprovado na Câmara dos Deputados, no último dia 5, proíbe, atenção, o fechamento de agências que garanta a prestação do serviço postal universal em áreas remotas do país. Apesar da possível baixa atratividade econômica. Ou seja, os Correios, hoje em dia, não tem mais aquela renda pé-capta como tinha antigamente, né? Onde todos nós dependíamos dos Correios. Hoje em dia, como eu falei para você no começo do programa, as mídias sociais, a forma de você mandar via WhatsApp, via item PDF ou por e-mail, deixou de lado um pouco os Correios, né? As entidades representantes dos funcionários dos Correios também se preocupam, né? Com essa capilaridade das empresas, que as empresas possam ser prejudicadas. Caso seja concedida a iniciativa privada, meu Deus. A audiência de conciliação terminou sem acordo. Ela foi realizada na última segunda-feira, dia 13, no Tribunal Superior do Trabalho, entre empresas brasileiras de Correios e Telégrafo, a famosa ECT. E também as entidades sindicais representadas pelos seus empregados e... Ou seja, os seus acordos coletivos, né? Dos trabalhadores dos Correios, que será encaminhado agora para julgamento pela acessão especializada em dissídios. Ou seja, em acordos coletivos do TST. Isso na última segunda-feira, dia 10. A gente lembra também que o relator do caso, o ministro Acra Belmonte, ele havia apresentado proposta de reajuste salarial de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de agosto, com a aplicação do mesmo índice para as funções gratificadas, ou que seja o que a Justiça propôs para a simples correção da inflação em qualquer aumento real para os trabalhadores. Inclusive, vamos ouvir o que a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Ceará falou. Vamos ouvir. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores da TV Precabura. Nós estamos nos dirigindo aí a vocês, pedindo apoio. Sou Lurdinha Félix, coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Ceará. Estamos denunciando a privatização dos Correios. Quem vai perder é você. Você é morador da periferia, você é morador dos pequenos municípios. Os Correios estão presentes em 5.570 municípios. O Correio tem toda uma estrutura para atender, está sendo precarizado para privatizar. Então, o Correio tem o menor preço do mercado. O Correio tem um bom atendimento, tem credibilidade. O Correio tem as melhores logísticas do mundo, o Correio do Brasil. E não justifica, e está dando lucro. Apesar de tudo, o Correio ainda dá lucro. Portanto, privatizar os Correios é um prejuízo para o povo. Quem vai perder é o povo. Não deixe privatizar. O PL 591, que passou na Câmara Federal, está no Senado. Nós temos três senadores no nosso Estado. Cid Ferreira Gomes, Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Vamos nos direcionar a cada um deles, no seu Instagram, no seu Facebook. Vamos pedir apoio ao Correio Público. Continuar público para que o povo possa utilizar da forma como está utilizando. E fazer o concurso público. O que precisa é a gente fazer um concurso. Nós estamos com a defasagem de mais de 30% do quadro de funcionários, que foram feitos vários pedidos. Muita gente se aposentou e não foi reposta às vagas de trabalho. Além das precárias condições que nos encontramos. Então, precarizar para privatizar o lema desse governo. Não deixe privatizar os Correios. O Correio Público é para todo o Brasil. Valeu, um abraço. Está vendo aí o que ela disse? Vocês ouviram o que ela disse? Prestaram bem atenção no que ela falou? Privatizar os Correios. A gente sabe que hoje em dia, meus amigos, não se usa mais os Correios como antigamente. Não se utiliza mais os Correios como antigamente. Eu até falei nisso do programa. Vou até reiterar o que eu disse aqui. Porque hoje em dia, a tecnologia, as redes sociais, ajudam, facilitam a rapidez da entrega de informação, de um próprio documento, por e-mail também. Então, isso deixa de lado os Correios, né, gente? Deixa de lado os Correios, hein? O Correio está se mantendo hoje em dia? Eu até acredito que os Correios estão se mantendo hoje em dia por muitas compras que a gente faz via online. Um microfone importado, um aparelho celular de uma empresa que vende via rede social. Então, você utiliza os Correios para levar esse item para até a tua residência. Não é verdade? E aí, eu te pergunto, privatizar os Correios é uma boa? A gente tem alguns exemplos aqui no nosso país. Por exemplo, a Enel. Ou alguns chamam de Enel. A antiga Coelce aqui no estado do Ceará. Pergunta para você que é cearense, para você que utiliza a iluminação hoje da Enel. O atendimento que você precisa da Enel, Ela oferece mais qualidade do que a antiga Coelce, aqui do estado do Ceará? Eu sei que eu vou ouvir muita gente dizer que sim e outros dizer que não. Eu, particularmente, sempre que precisei de um atendimento da Enel, eu tive certas dificuldades. Com os trâmites internos, hoje em dia, você já não fala mais diretamente com o atendente ao vivo e sim com o virtual. Na época da Coelce, era bem diferente. Tudo bem que a Enel pode ter chegado para oferecer mais tecnologia aos seus respectivos colaboradores e, claro, a gente que utiliza a energia. Mas privatizar os Correios, em opinião, eu creio que isso não é interessante agora. Talvez o serviço de qualidade que os Correios ainda prestam ao público brasileiro, seja mais o mesmo, né, gente? Talvez não seja mais o mesmo. Olha, eu vou ler aqui para vocês, vou trazer agora uma matéria aqui no nosso Notícias da Semana. Uma matéria que eu confesso a vocês que antes da gente ir ao ar aqui na interna, quando eu fui ler essa matéria antes da gente publicar ela agora no ar, eu fiquei indignado, eu até pedi a Deus aqui forças e proteção a Ele, para mim não falar coisas absurdas, aquilo que vem dentro do meu coração. Então, tudo, porque a gente está numa TV de tamanha audiência, de inúmeras plataformas, a gente tem um advogado, tem um delegado, a gente tem a pessoa leiga nesses aspectos também, nos assistindo, tem público em geral nos acompanhando aqui. Mas olha, meus amigos, os meus avós diziam que já estávamos no final dos tempos, nos finalmentes. E aí, meu amigo, está vindo aí, dias após dias, e as coisas pioram nesse país. A gente sempre se depara com notícias que a gente acha que um ser humano não pode fazer e faz. Escuta essa. Pastor é preso, suspeito de estrupar... Olha só, isso é terrível, que é o famoso estrupo de vulnerável, né? Contra uma criança de... Acredite, uma criança que simplesmente sua própria filha, uma criança simplesmente uma própria filha. Essa criança, tá? E essa criança, eu quero falar para você que são crianças de 4 anos, tem crianças de 11 anos, mas não é só uma criança, são contra 5 crianças. E a própria filha também, esse bandido, travestido de pastor, honrando a entidade evangélica, ele que honrava, né? Ele mancha a entidade no aspecto desse. Porque eles diziam que era um pastor da igreja evangélica, tá? Se vestia aqui igual o Kimbo Esfaro, o Deira-se Rodrigues aqui no Notícias da Semana. Mas enfim, pastor, né? Tem a palavra que o povo quer ouvir. Que aquele fiel que frequenta a igreja realmente se sente bem ao ouvir a palavra do pastor, ele tem a unção de Deus, não é verdade? Pois é. Pastor preso, esse pastor aí, é um pastor que, como eu falei para você, travesti de pastor, né gente? Estrupar, cometer um estupro em 5 crianças, isso aí não existe. Um pastor evangélico foi preso preventivamente nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, por suspeito de abuso sexual contra, eu falei 5, esquece, 6, tá? 6 crianças, 5, mais uma, a própria filha, incluindo a própria filha, na tarde desta última sexta-feira, suspeito foi localizado, agora onde o filho da mãe foi se esconder? Numa das cidades mais belas do Ceará. Não é porque fica vizinha a minha bela Tianguá, não, mas convenhamos, quem não conhece, tem que conhecer. Foi se esconder, sabe onde? Na Serra da Ibiapaba, numa cidade chamada Viçosa do Ceará. Ah, pra quem não conhece Viçosa, eu vou dizer logo, é uma cidade que aparenta ser cenográfica, mas na verdade é uma cidade mesmo que existe de verdade. Você não vê aquele copinho descartável numa via pública, você não vê nada disso, é uma cidade que eu aconselho você a conhecer, viu? Além de um clima muito aconchegante. Pois é, o bandido foi pego, graças a Deus, lá em Viçosa do Ceará, que fica na região da Ibiapaba. É, meu amigo, e ele, claro, nega as acusações. O homem tinha um conceito na cidade por se tratar de um pastor, né? Tinha confiança dos pais, das crianças, de pessoas, em um contexto geral, né? Conforme relato, ele aproveitava-se da sua imagem como pastor para ter confiança e assim cometer os crimes de abuso contra crianças. E após as primeiras denúncias, olha só, gente, isso dói, né? Você que é pai de uma filha, você que é mamãe de uma filha, escuta essa. Depois dela saber que teve muitas denúncias contra o próprio pai, aí foi que ela abriu a boca, a criança, né? Aí você imagina como essa criança sofreu, né? Se deparar com um bandido, com um monstro dentro de casa, mas ela só quis se pronunciar quando ela descobriu que já existia denúncias contra o próprio pai, por esse mesmo motivo que ela também, dentro de casa, gente, foi vítima. Agora eu pergunto a vocês que estão agora acompanhando aqui o nosso programa. Pode até mandar mensagem aqui no nosso chat. Vocês acreditam que isso é o demônio infiltrado em um ser humano chamado de pastor? Vocês acreditam que isso pode ser o demônio utilizando um ser humano desse? Eu acredito que sim. Porque do demônio tudo se espera de ruim, a gente sabe disso. Olha, vamos ver o que disse a mãe, a mãe e, consequentemente, esposa desse bandido. Ela disse o seguinte, eu morava com um monstro e não sabia. Lamentou a esposa do suspeito. Lembramos que a gente tem um áudio, né? E esse áudio foi exibido na TV, nossos colegas da TV Verdes Mares, na edição da TV do CE2, que a gente não tem como trazer aqui pra vocês agora. Enfim, a Segurança Pública, a SSPDS, informou que a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Sobral, é a unidade, né, que cobre os casos de toda a região da Ibiapaba, o Estado do Ceará, apura essa denúncia. Denúncia de estupro famoso, conhecido estupro devulnerável, né? A pasta não deu mais detalhes do caso e informou sobre o suspeito. O que será? O que está acontecendo, né, gente? O que será que houve realmente? O que está acontecendo com os valores da família, pai, mãe, filho? Eu sou de uma geração, meus amigos, que ao deitar, além de eu agradecer a Deus pelo dia que Ele me proporcionou, eu ia lá no quarto dos meus pais e dava a benção. Eu não sei qual é a tua religião, tá? Não sei qual é a tua religião, mas eu ia lá, meus meus pais, à noite, dava a benção, dava um beijinho na testa da minha mãe e do meu pai e deitava. Ao acordar, o mesmo procedimento. Minha mãe me pediu uma coisa e eu dizia, sim, senhora. Sim, senhor. Nem de pai, nem de mãe eu chamava, eu chamava de papai e de mamãe. Mas, olha onde estamos hoje. Olha aonde estamos hoje. Os meus tios, na época, os meus pais, tios, consequentemente, a família, se soubesse que tinha um namoro, um paquera entre um primo e o outro, ah, não pode, é família, isso não pode. Não é verdade? Então, cadê o respeito, hoje em dia, dentro da sua própria casa? Tu imagina você, um pai de família, acabou de ser papai, você acompanhou a gestação da sua esposa, de repente nasceu uma filha, poxa, um presente de Deus na vida, né, gente? Uma transformação, isso não há dúvida. A criança cresce e o pai resolve ter atos, como esse que a gente acabou de citar aí, esses estupros, que a lei determina estupro vulnerável. Comete atos sexuais com a própria criança, gente. Olha, eu confesso que eu estou aqui no meu íntimo me contendo para eu não falar mais coisas, porque a gente está diante de uma emissora de TV, tá? Temos um carinho e um respeito enorme pelo nosso espectador aí do outro lado. Mas, meus amigos, a revolta é grande. A revolta, a gente pensa às vezes em fazer justiça com as próprias mãos. É que imagina você que agora está me assistindo, tem uma filha mulher e descobre que um bandido cometeu atos ilícitos com a tua filha. O que é que tu faria? O que é que pensa logo de cara na tua cabeça, né? Pois é, o que você pensa é o que eu estou pensando também aqui nesse exato momento. Agora, a justiça da terra está tomando as providências. Toma, aí vem um efeito suspensivo ali que joga esse bandido em liberdade. Ele continua aprontando daqui a 5, 10 anos de novo. Mas a gente tem um Deus todo poderoso, correto. Que esse pastor aí vai pagar, viu, pastor? Te prepara. Te prepara que o teu está guardado. Não tenho dúvida quanto isso. Bom, vamos continuar aqui o nosso programa Notícias da Semana. Eu quero abraçar você que já está conosco aqui no nosso chat. Não esquece de se inscrever aí, TV Precaboura, tá? Se você já é inscrito, parabéns. Dá o teu joinha lá, vai lá no like, compartilha também. Manda a tua mensagem, fala de onde você está nos acompanhando. Como é que está o programa na tua concepção? Tá marromendo? Tem que melhorar ali, acolá? Tá bom? Então, enfim, dá a tua opinião. Ela sempre será bem-vinda aqui para a nossa grade de programação. Quero já abraçar aqui a Isabel Marques, que está acompanhando a gente. Grande abraço. Grande Delosir Rodrigues, obrigado. Aqui está lotado de Isabel hoje aqui no nosso programa, né? A aula disse que estava aguardando aqui também, na outra Isabel, Isabel Lourenço. Estava aguardando, pronto. Grande abraço também. Obrigado pelo carinho da enorme audiência de cada um de vocês, que nos acompanha nesse momento aqui no nosso Notícias da Semana, fechando a semana de informações. E para falar em informações, a gente vai trazer ainda agora, tá? Um vídeo aqui no nosso programa, que mãe é presa no Ceará após gravar e compartilhar vídeos. Na verdade, não vou nem trazer esse vídeo não, porque a imagem não é legal, o horário não é propício. Vou ler só essa matéria, vou pedir até desculpa aí a você que está em casa. Eu até, ô produção, por favor, não solta a matéria. Eu não quero nem ver e eu sei que você de casa não vai querer ver também. Mas vamos lá. Mãe é presa no Ceará após gravar e compartilhar vídeos. Ah, mas é vídeo dela? Mas é vídeo da família? Não. Não. De forma alguma. Vídeos pornográficos das filhas de 4 e 11 anos de idade. E olha, escuta essa, gente. Escuta essa com atenção. Uma mulher de 32 anos foi presa pela polícia. A gente vê aqui as imagens. Era para mostrar a cara dessa... Desculpa a expressão. Dessa bandida. Para mim não falar um palavrão maior aqui. Dessa bandida. Dessa bandida, tá? O mulher de 32 anos foi presa pela polícia civil no Ceará. Ela produzia e compartilhava conteúdo pornográfico e imagens com as próprias filhas de 4 e 11 anos de idade. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, na última segunda-feira, no município de Icó. Cidade muito agradável. Quero até aproveitar e mandar um abraço para todos de Icó que nos acompanham nesse momento em nossas plataformas aqui, tá? Olha, segundo a polícia... Escuta essa. Segundo a polícia, um vídeo íntimo da criança de 4 anos, gravado pela própria mãe, viralizou em grupos de aplicativos, de mensagens, o que levou à identificação do crime e a captura desta bandida de 32 anos no município de Icó. Só para lembrar os amigos, gente, que o marido dela não morava com ela, morava em outro estado, né? E essa mulher não vai ter nem... Eu vou até pedir para a produção aqui nem colocar o nome dela embaixo aí. Nem coloco o nome dela, não, porque eu não quero nem saber qual é o nome dessa bandida. Ela está presa mesmo, tem uma identidade preservada e vai ter mesmo aqui também no nosso programa, né? Para a gente poder também preservar as vítimas. Até porque se a gente falar o nome dela aqui, posso saber quem é a filha dela, enfim, vizinhança, amigos, parentes. Não é interessante isso. A produção não bota nem o nome dela aí, não, por favor. Eu quero nem ver o nome dessa bandida, não, tá? Segundo a própria polícia, ela está presa, está detida no município de Icó. Beleza? E ela foi presa na própria residência da própria família. Caso realmente muito lamentável. Olha, os policiais civis identificaram as crianças e localizaram o vestido que a menina usava na gravação compartilhada. Aliás, eu quero até parabenizar aqui a polícia. A polícia civil faz um trabalho, na minha concepção, impecável. Aquele trabalho investigativo, na minha opinião, perfeito. Quem descobre mesmo? A polícia trabalha. A polícia civil, quando vai em cima, já era. Descobre mesmo. Parabéns aí, a gloriosa polícia civil do nosso estado do Ceará, pelo trabalho bem feito. Segundo as investigações, a mãe gravava vídeos e os enviava ao companheiro, que atualmente mora em São Paulo. E ele compartilhava nas redes sociais, ainda conforme a polícia, a mãe pretendia levar sua filha de 11 anos. Isso tem que só para lembrar, era uma filha de 4 e uma de 11, não era só uma, não era duas, tá? Uma de 4 e uma de 11 anos. E a mãe, olha só, pretendia levar sua filha de 11 anos a São Paulo. Sabe para quê? Para ela vender o corpo da criança, para ela vender, para ganhar din-din, vendendo o corpo da própria filha. Ah, deve ter muitos bandidos também aí que fazem isso, não é verdade? Deve ter bandidos que fazem isso e fazem mesmo, né? Então ela tinha essa parceria com o marido, que graças a Deus a polícia evitou um dano maior. Porque eu imagino como é que fica a cabeça essa criança de 11 anos. Eu tenho certeza que essa criança de 11 anos de idade, ela vai ter um crescimento comprometido, em especial psicologicamente. Isso aí não tenho nem dúvida. Imagina a de 4 anos, meus amigos. Quando ela tiver uma mentalidade bem mais ampla, né? Chegar ao nível de adolescência, adulta, o trauma que essas crianças, isso, o trauma que essas crianças não vão passar. Né? Só para lembrar que o homem está sendo procurado na capital paulista. Eu espero que a polícia encontre esse bandido também. Cadê para ele? Lembramos que a mãe das crianças deverá responder pelo crime previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a famosa ECA, que vessa sobre produzir, reproduzir, digitar, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio de cena de sexo explícito, pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Lembramos que aqui no Brasil, a pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão. É pouco. É pouco. Será para comprometer a vida toda. Ela tem o quê? 32 anos, produção? Então, bota aí 20 anos para ela, no mínimo aí, no mínimo, tá? 20 anos vendo o solzinho quadrado para ela prender, criar vergonha na cara. Ela e o pai dela também, ela e o marido, perdão, o pai das crianças. Além de pagamento de multa, viu? Porque isso aí também pode pagar multa. Ah, Brasil, cara. Ah, Brasil, hein? Isso aqui era para ser um crime inafiançável, não era afiançável não. Essa é a minha opinião. Porque o trauma dessas crianças aí de 11, 4 anos vai ser para a vida toda. Não vai ser só durante 8 anos, quando a mamãe estiver presa, ou o papai também não. Vai ser a vida toda. É um trauma que ela vai levar para o resto da sua existência aqui na Terra. E olha, conforme a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social aqui do Estado do Ceará, a famosa SS-PDS, a pena, neste caso, aumenta em um terço pelo fato de a suspeita ser a própria mãe da vítima. Já o companheiro dela deverá responder também. Claro, tem que responder por crime no artigo 241 do ECA, que é apresentar, fornecer, divulgar e publicar o material explícito aí no caso da criança. O crime tem pena de reclusão somente de 2 a 6 anos e mais multa, gente. Dá licença, Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Vamos rever aí, vamos rever essas penas no Brasil. O negócio está muito frouxo. O negócio está muito frouxo. Aí vai por trás lá, paga uma multazinha. Eu falo de 2 a 6 anos, mas ele pode passar isso há dois dias. Sabia? Ou vou multar mesmo um mês para aguardar julgamento? Aguarda um mês aí, o advogado chega, uma família, um parênteses, chega e bufo. Paga a multa, a bandida continua em liberdade e as crianças com trauma a vida toda. Dá para entender? Dá para entender um negócio desse? Olha, a Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso ainda. E não pode parar mesmo, realmente, não pode. As crianças foram colocadas sobre os cuidados da avó materna, ou seja, a mãe da mãe, né? E são acompanhadas pelo Conselho Tutelar da Cidade. Agora eu pergunto. O que fazer em caso de violências contra a criança? Você sabe o que fazer? Se você sabe que o seu vizinho comete um crime desse, o que você poderia fazer? Será que você... Vamos, inclusive, dar dicas aqui no programa, o que você pode fazer se você desconfia de um caso parecido com isso, né? Olha, crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a famosa SBP, recomenda que os pais sempre procurem ajuda de um especialista quando suspeitarem que seus filhos estejam passando por abusos. Por isso, o principal conselho dos especialistas é sempre confiar na versão da criança. É importante que quando a criança ou o adolescente tentar falar alguma coisa, Mãe, papai, vem cá, ei, ei, papai, vem cá, eu quero te falar um negócio, a mãe e tal, dê atenção, você que é pai, você que é mãe, dê a devida atenção. Porque ela precisa ser ouvida e acolhida, claro. Nunca questione que aquilo dela é brincadeira. Mãe, deixa você ser besta, depois tu me fala, ah, não quero saber de nada não, vai cuidar da tua vida, vai estudar. Nunca faça isso, tá? Mãe, papai, não ignore isso. Porque ela pode estar querendo dizer o que aconteceu com ela. É um trauma dela. Você que é pai, você que é mãe, fica a dica. Tá? Fica a dica. E a gente lembra também que a SBP orienta, tem algumas orientações aí muito importantes. Como você deve denunciar? Primeiro, tu pega o telefone, se você desconfia de algo na sua vizinhança, como eu falei agora nesse texto, liga pro 180, o famoso 180, em caso de violência contra mulheres e meninas, seja violência tipo psicológica, física, sexual, causada por pais, irmãos, filhos, ou qualquer pessoa, ou serviço. Então, você já sabe que isso é gratuito, você vai fazer uma ligação no 180, gratuito, você vai ter também o seu nome protegido, tudo no anonimato, tá bom? Então, sua identidade vai ser devidamente preservada. Ninguém vai saber que foi você que ligou, que denunciou. Então, ajude. É um ato também de a gente conseguir diminuir e combater esse crime que vem crescendo no Brasil sempre. Acione sempre a polícia quando você suspeitar de casos desse nível. A polícia militar tá sempre aposta e o telefone você já sabe que é o famoso 190, certo? O sigilo, o anonimato são sempre garantidos, tá? Antes de eu trazer outra manchete, outra notícia, vou continuar abraçando aqui os amigos que estão conosco. Apareceu por aqui também o Daniel Silvio, grande comentarista, rapaz. Abraço, Danielzão. Ele fala o seguinte, os Correios estão sucateados a tempo, sem contar o roubos e furtos, né, que ocorre lá dos próprios funcionários. Isso aí é uma denúncia, viu, Daniel? É uma denúncia, isso é sério, tá? Também tá conosco aqui o grande Racine Fontenelle. Obrigado, Racine, programa Coletânea. Programa que eu sempre tô ligado, acompanhando toda terça-feira. Muito bacana as entrevistas. O que eu gosto do Racine também é a desenvolvedura de ele apresentar. Um cara altamente carismático, cara, que bacana. Os convidados aqui, menino, derramam lágrimas de emoção. Isso é bacana. Parabéns pelo seu programa, Coletânea. Inclusive, você acompanha aqui toda terça-feira, sempre a partir das 21 horas. Grande abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui no Notícias da Semana, na minha, na sua, na nossa TV, Precabora TV, que você se vê. Bom, chegando a mais informação, tá? A gente vai trazer a informação agora do Safadão. Ei, Wesley Safadão! Mas antes, vamos falar de Safadão logo, né? Pronto. Já já eu falo de mais coisas boas. O cantor Wesley Safadão. Ô, Safadão, sou teu fã, cara, viu? Teu repertório é sempre, tá sempre no meu repertório aí, tá? O Wesley Safadão comparece à delegacia para depor. O cantor e também o compositor Wesley Safadão compareceu à delegacia de combate à corrupção na manhã, na manhã desta quarta-feira, dia 15, para depor sobre o caso envolvendo a vacinação dele, respectivamente também, da sua esposa, a Tayane Dantas, contra o Covid. E olha que vacina foi essa. Eles vacinaram aqui no estado, estão aqui as imagens dos dois, se vacinando. E ele deixou o local sem conceder entrevista. Ele deixou o local sem conceder entrevista sobre o assunto. O casal virou alvo de inquérito policial no último dia 15 de julho, dia após Safadão ser imunizado fora do local e estabelecimento previsto, tá? pela prefeitura de Fortaleza, enquanto Tiane, falei Tayane, é Tiane, né? Tiane recebeu dose única do imunizante contra o Covid de forma antecipada. Sendo que a Tiane, de 30 anos, não estava na faixa etária da lista de vacinação. Ou seja, furou a fila. É crime, viu? Investigação da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a SMS, apontou dois funcionários terceirizados e uma servidora do município por irregularidade funcional em meio às suspeitas da vacinação inadequada. Oh, Wesley Safadão, é, gente, aí realmente merece, porque muita gente precisando aí, precisando de imunidade, perdemos aí, o Brasil está chegando aí a quase 600 mil mortes por Covid-19, Safadão, sou teu fã, viu? Mas essa que você fez aí, se for confirmado realmente, tá? Sobre investigação, você não fez o correto, hein, Safadão? E você é um cara público, é um formador de opinião também, dos seus fãs. Somos seres humanos, né, cara? Cometemos falhas. Bom, vamos falar agora de coisa boa. Chegando no final de semana, você que quer viajar, quer passear, a dica que a gente tem pra você é o Life Tool, cara. Oh, coisa boa, né? O Good Life Tool, além de você ter o privilégio de pagar menos, você vai num transporte devidamente confortável, hein? E que privilégio, o Good Life Tool. E a gente lembra você agora que vai ter um passeio pra Canoa Quebrada, valorzinho aí simbólico por pessoa, apenas de 50 reais, simples assim. Lembramos a você, Canoa Quebrada, dia 26 de setembro, 9430-9822, é 8845-7781, é uns whatsapps aí, pra você falar com o nosso amigo Bruno, meu chapa, pra você que quer ir, esse passeio bem diferenciado, Canoa Quebrada, rapaz. Canoa Quebrada é um cenário super diferenciado, é uma coisa, um lugar super bacana. Eu convido você, você que tá agora nos assistindo aqui, o Notícias da Semana, cestou, gente, hoje, né? Que bacana. Vamos quebrar o clima, então já sabe, 26 de setembro, daqui a duas semanas, aliás, menos de duas semanas, né? Já é 17, já é próxima semana, Canoa Quebrada, 50 reais por pessoa, ida e volta, conforto, qualidade, total segurança, é na Good Life Tour. Gente, rápido intervalo, a gente volta já, Notícias da Semana. Ar, limpe, refrigeração. Realizamos os serviços, assistência técnica, instalação, remoção, recarga de gás, lavagem e higienização de ar-condicionados. Contato WhatsApp, 859-8884-2107. Ar-condicionado limpo, é ar limpe, refrigeração. É com muita alegria que anunciamos o retorno do espaço, continuando o desenvolvimento das crianças e sendo apoio aos pais. E com o espaço amplio e arejado, voltamos todas as nossas atividades, com todas as medidas de segurança exigidas pela OMS. Falei pra você, cara, rapidinho? Já estamos de volta com o nosso Notícias da Semana, nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, ano 2021. Passando aqui rapidinho, aqui nas redes sociais, o Daniel Silva quis pronunciando aqui, dizer que ele está indignado com as leis aqui do nosso país. Segundo ele, um bandido desse e uma bandida dessa também, era pra ser condenado a 300 anos de cadeia. Só que se for um suspeito desse for condenado por 300 anos, não pega nem 30 dias. Verdade, Daniel, essa realmente é a falha das leis aqui no nosso país. Mas, cara, crê naquela lei de cima lá, que aquela lei é a lei que vale realmente, que aqui você faz, mas, aqui, você paga. Tem gente que não, ah, estou de bem, tomei agora minha águazinha, estou ao vivo aqui na TV pra Cabura, está tudo de boa, e você não sabe o que vai acontecer amanhã, mais tarde, daqui a dois dias, né? A Deus pertence sempre às próximas horas, a sua vida, o próximo dia, a gente sabe disso. Então, faça o certo, procure fazer o correto. Tente dormir no seu travesseiro, na sua cama, no conforto do seu lar, com segurança, com tranquilidade, segurança de dever cumprido, tranquilidade de ter feito certo. Eu acho que isso é muito importante, tá? Olha, vamos falar agora de futebol. Uma notícia aqui no esporte, que não é bola na rede. É uma bola fora da rede. Convenhamos, é uma notícia que a gente vai trazer agora aqui no nosso Notícias da Semana, o caso Diego Tardelli. Vamos falar agora da violência de torcedores. O atacante do Santos, experiente com a história no futebol europeu, Diego Tardelli do Santos, ele foi pego, essa semana, diz ele que foi vítima de uma surpresa, devidamente negativa, né? Bom, o time que ele joga atualmente é o Santos. O Santos foi derrotado por 1x0 para o Atlético, nesta última terça-feira, mas lembrará desta noite, por outro motivo, e não pela derrota que o time dele sofreu em campo. Olha, em seu perfil no Instagram, o jogador disse ter sido perseguido por torcedores do Santos, no caminho que liga Vila Belmiro ao hotel onde ele está hospedado em Santos. Diego Tardelli, ele entrou no segundo tempo, na eliminação do Santos, na Copa do Brasil, jogando na Vila Belmiro. E não teve participação nenhuma, gente. Não teve, eu, inclusive, acompanhei esse jogo, ele não teve participação nenhuma na derrota do seu time, o time do Santos, na Copa do Brasil. Mas, não escapou das cobranças, segundo o atacante, torcedores, cercaram seu veículo, e ameaçaram, segundo ele, foi ameaças até de morte, quebraram o carro dele, jogaram pedra, ainda bem que ele estava no carro blindado, mas ficou deteriorado, ficou um maracujazinho, o carro dele. Isso é crime, né, gente? E só para lembrar a vocês que, Deus, acima de tudo, salvou ele, a polícia que chegou na hora, e conduziu de forma escoltada, o atleta até o hotel, onde ele está hospedado em Santos. Inclusive, a gente tem até um vídeo, né, do jogador se pronunciando aqui nas suas redes sociais. Fala aí, Diego Tardelli. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vocês viram, a gente acabou de jogar, tem algumas horas atrás, né, fomos eliminados, infelizmente, todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas o que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Estava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns três, quatro carros já estavam me seguindo até eu parar no sinal. Início fechou, dois ou três carros me fecharam, não tinha para onde correr e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falavam que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste, chateado e acredito que era, pelo que eu vi, rápido assim, sei lá, contando alto, em torno de dez, dez pessoas, dez torcedores, dez vândalos. A torcida tem todo o direito de cobrar, né, a fase do time realmente não é das melhores, mas isso não justifica, infelizmente. Passar pelo que eu passei, durante quinze, vinte anos de carreira, a primeira vez que eu passo por um ano, durante quinze anos de carreira, cara, isso é muito triste, passar por isso. A torcida tem, quiser ir no CT, quiser ir em qualquer lugar, cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro, atacar o terror, isso não, isso não cabe mais no futebol, né, e não adianta porque não vai ter nenhuma punição, né, poderia ter acontecido qualquer coisa comigo, não tinha ninguém do lado, a sorte que eu encontrei um policial no caminho até o hotel e eles vieram me escoltando até a porta do hotel. Mas eu tô bem, gente, já, já tô aqui no hotel, já, já tô no meu quarto, vou descansar agora, porque amanhã tem treino e, mas fica aqui a minha indignação pelo que aconteceu hoje. Tô muito triste, de verdade, não, não esperava, não esperava esse tipo de reação da, da torcida. Mas é, a gente já tá cansado e a gente sabe que, que quando as coisas não vão bem, é a primeira coisa que eles fazem é, alguns, né, meia dúzia, não falam a maioria, mas sim aqueles que não representam, né, a torcida do Santos e outros clubes por aí. Tá bom? Boa noite, grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Tardelli, obrigado, inclusive, pelas suas palavras aqui no nosso Notícias da Semana. Meus amigos, eu acho que a gente tem que realmente, eu sou torcedor também, quem não é torcedor, né, quem corre de futebol sempre torce pra alguma camisa, não é verdade? Quando o meu time não vai bem das pernas, eu vou às redes sociais hoje, né, faço a minha cobrança pacificamente, se eu for preciso colocar a bandeira do clube que eu torço e ir lá pro CT, pedir raça, pedir jogador, irei fazer isso sim, agora com dignidade, com respeito, de forma pacífica, gente. Agressão ao atleta, não rola. A gente sabe que no futebol, o bonito, o gostoso do futebol, nas rivalidades principalmente, é saber que ser rival não significa ser inimigo. Não é porque você que tá do outro lado torce por uma cor diferente do meu, torce um time diferente do meu, que eu vou ter que te agredir, vou ter você como inimigo. Não existe isso, gente. A rivalidade tem que existir dentro de campo. E rivalidade sem brigas, rivalidade não significa o confronto de vidas, não, meus amigos. Ali é um jogo, é uma disputa, é um campeonato, é três pontos que tá em jogo, não é verdade? A gente pensasse dessa forma, a gente ia entender que isso que o Diego Tardelli passou aí, como também a gente ainda consegue ver racismo no futebol, são coisas que não é mais pra existir, meus amigos. Não é mais pra existir isso no futebol. Ah, tá insatisfeito com o Diego Tardelli, com o rendimento que ele tá tendo no Santos? O cara chegou agora. Ah, ele ganha muito e faz pouco? Então, se você é um torcedor do Santos, quer criticar, rapaz, quer dar a sua versão, você é sócio torcedor, vá lá, vá lá no CT, faça seu manifesto. Mas nada de agredir fisicamente o atleta, né? Porque tirar a vida, ele foi até ameaçado de morte, inclusive. Como ele mesmo falou aí pros amigos, ele só se sapou porque chegou o policial e fez a escolta até a porta do hotel onde ele está hospedado em Santos. Isso não se faz, gente. Não é dessa forma que a gente vai lutar por melhorias do nosso clube, do clube que você torce, em especial, o assunto aqui citado do time do Santos. Em nota, o Santos apenas disse que esses torcedores podem se chamar de bandidos. Concordo, concordo, né? São bandidos realmente. Travesti de torcedores que não é nem Medusa, talvez seja até menos de Medusa com essas ameaças aí ao atleta Diego Tardela. Gente, vou pedir aqui mais um rápido intervalo e já já a gente volta com mais notícias aqui no Notícias da Semana. Moda para todos os estilos com preço e qualidade. Vem a conferir. Já estamos de volta, Brasil. Brasil abraçando você que está aqui conosco no estado do Ceará, você que está em outros estados. Nós somos a TV para Cabura TV, que você se vê diretamente da capital cearense para todo o Brasil, em especial para você que nos acompanha em todo o mundo, em todo o planeta Terra. Grande abraço a você, amigo espectador, aonde quero que você esteja nos acompanhando. Acessa, meus amigos. Ela soa um alarme em relação a mais uma doença que está pintando na área. Ai, meu Deus do céu. Se não bastasse a pandemia, mais uma. Meu Deus do céu. A famosa doença da urina preta. Se você estiver fazendo pipi por aí e se eu olhar assim, vixe, tomei café demais e vazou, foi? Não, não é bem isso. Se você estiver urinando assim preto, tome cuidado. Você pode estar com a famosa síndrome de Ralph. Você não sabe o que é isso ainda? Vamos explicar com detalhe. Sintomas devem ser identificados rapidamente e a procura médica deve ser imediata. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará acessa, emitiu alerta para seus profissionais no sentido de identificar e notificar casos da síndrome de Ralph, conhecida como a famosa doença da urina preta. E sintomas são, atenção, dor e rigidez no sistema muscular. Você está aqui se mexendo, seja aquela, né, no braço, ai, tá meio ruim. Cuidado, não toma um tocilaxe não, viu? Pode ser, pode ser essa doença. A gente tosse que não, meus amigos. A gente tosse que não, tá? A gente tosse que não. Mas enfim, ainda falando de sintomas, além das rigidez no sistema muscular, tem a tal da dificuldade para você andar, você andar todo, entendeu? Cuidado também com esse sintoma. E perca de força, além de dor no estômago, tá? E também tem um outro sintoma aí, que nesse período de Covid, pode achar que é Covid, mas pode não ser, que é a falta de respiração também, tá? São sintomas, eu to falando isso, gente, até quebrando um pouquinho aí o gelo, mas isso é sério, tá, gente? Isso é muito sério. Então, algum desses sintomas, e além da tal da dormência, diarreia e mudança de tonalidade na urina, chamamos de urina preta, os médicos que chamam de urina preta, pode ser o síndrome de Ralf. Toma cuidado. Com causas ainda pouco conhecidas, a síndrome de Ralf se caracteriza por uma síndrome de Rhabdominolose, a famosa ruptura de células musculares que acontece quando você for ingerir, por exemplo, peixe. Sem explicação, isso predispõe a ocorrência súbita, né? De extrema dor e rigidez muscular, já falei pra você isso, que fica atento a esses detalhes, né? Os cometidos pela essa doença podem apresentar dores, como eu já falei pra você, musculares, intensas, atingindo principalmente a região cervical, além de membros inferiores, superiores, a síndrome é causada pelo consumo de peixe e crustáceos que podem ser ingeridos. Olha que peixe bonito, rapaz. Na hora dessa, eu que me jantei ainda, hein? Mas isso tem risco, tá, gente? Não tô aqui fazendo propaganda pra você não comer peixe. Calma, vamos explicar. Alguns tipos de algas marinhas, que seriam a origem das toxinas, o alerta é dado em virtude de nove, meu Deus do céu, já? Nove casos confirmados aqui no estado do Ceará. A idade média dos atingidos entre homens e mulheres é de 51 anos. Os estudos científicos publicados até o momento sobre a doença, essa doença chamada síndrome de Ralf no Brasil, relatam que os casos acontecem após a ingestão dos seguintes peixes. Tambaqui, olho de boi, badejo, o famoso pacu-manteiga, o piratininga e também o arabaiana. O peixe contaminado, mesmo cozido, pode desencadear desencadear um sintoma com a famosa síndrome de Ralf e não apresenta gosto diferente do habitual. E só para lembrar vocês também que nem todo peixe da espécie citada acima aí é responsável pela infecção que é considerada rara, tá, gente? Então, ai meu Deus do céu, não vamos mais comer abadejo, não vamos mais comer o pacu-manteiga. Não é bem desse jeito não, calma, tá? Os sintomas aparecem nas primeiras 24 horas após o consumo e por isso se acredita que a doença seja causada pelas toxinas que os peixes ingerem e que ela chega no teu organismo, tá? Então fica muito atento aí os peixes que você vai comer e fica aqui a nossa torcida para que esses números não cresçam mais no Ceará e que as pessoas infectadas sim, possam ser curadas. Como a gente falou aqui na matéria, o síndrome de Ralf ainda é uma doença chegando agora no Brasil, no estado de Ceará, é uma doença rara, então ainda quer um trabalho científico mais aprofundado que medicação exata pode ser, tá? Pode ser tomada, ok, pode ser tomada, tá? Para que você possa sem sombra de dúvida se medicar caso tenha essa doença. Então, os cientistas estão trabalhando aí para dar uma determinada medicação exata para quem tiver é o síndrome de Ralf, a famosa doença da urina preta, tá? Rápido, a gente volta já na sequência com o nosso Notícias da Semana. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu, não deixe para depois. Reforce a sua proteção, isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, manter a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso Notícias da Semana e eu estou aqui pensando aqui uma coisa, gente. Ainda tem gente nesse Brasil que não quer se vacinar contra o Covid, né? Eu creio que vocês estão acompanhando aí todos os dias nas mídias, nas emissoras de TV, rádio e outras fontes que os números de casos estão caindo no Brasil a cada dia. Se eu não estiver enganado, de quarta para quinta tivemos uma queda de quase 75% de novos casos. Consequentemente, de mortes também no Brasil, né? Deu aquele desafogo bacana nos hospitais, as cirurgias eletivas estão de volta, ou seja, a gente está começando a tomar um rumo nesse país, nesse mundo que a gente vive, não é verdade? Isso, meus amigos, graças, acima de tudo, a Deus e os cientistas que desenvolveram aí a vacina contra o Covid-19, tá? Olha, suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidade, recomenda o Ministério da Saúde, ai, 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 o Ministério da Saúde, a famosa MS, recomendou por meio de nota, de nota técnica, na última quarta-feira, dia 15, a suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidade, só para lembrar que a nota da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Covid-19 afirma que a vacinação deve acontecer apenas em adolescentes numa faixa etária de 12 a 17 anos com deficiência permanente, comorbidade ou que esteja privados de liberdade aqui no nosso estado do Ceará. Então, você que está nesse perfil de 12 a 17 anos pode sim receber a sua dose. Na tarde desta quinta-feira, dia 16, após a reunião da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a famosa CESSA realizada com representantes de saúde dos municípios, ficou decidido que o Ceará vai continuar a vacinação de adolescentes apesar da recomendação do Ministério. O Ceará continuará a vacinação de adolescente entre 12 e 17 anos com ou sem comorbidade contra o Covid. Vai continuar, graças a Deus, hein? A Secretaria de Saúde, a famosa CESSA, anunciou em medida por meio de nota. Essa informação foi dita pela própria Secretaria pela CESSA através de nota na última quarta-feira, dia 16. Perdão, na última quinta-feira. Hoje é 17, então quinta foi ontem, então 16 foi ontem, então realmente na última quinta-feira. A pasta defende que imunização deste grupo é essencial para diminuir a circulação do coronavírus. Decisão foi tomada após reunião da Comissão Intergestores, a famosa bipartite, né? E isso, espero que essa retomada da vacinação contra o Covid-19 nessa faixa etária de 12 a 17 anos que possa realmente chegar naqueles cantos mais distantes, né gente? Com a certa precariedade de acesso também que a gente vê muito aqui no nosso sertão nordestino, a gente torce para que essa vacinação atinja aí o máximo de porcentagens possíveis. Vamos botar a falar de coisa boa? Deixa eu falar agora para vocês de Good Life Tour. Nas minhas primeiras foguinhas, já falei com a direção aqui da nossa TV para Precaburo, vou me liberar em uns dias e eu quero ir para onde? Para Freixeiras. Se duvidar, eu vou agora dia 26, hein? Freixeira 2.0, coisa boa, 88457781, reserve agora mesmo, hein? Agência com selo de turismo, Good Life Tour tem um selo de turismo responsável do Ministério do Turismo, hein? E olha só esse outro passeio, Freixeira 2.2, 26 de setembro, maiores informações, você vai ligar agora, anota aí, DDD 85 para você que está fora do estado do Ceará, fora da capital, DDD 85 9 94 30 98 22, repetindo, DDD 85 9 94 30 98 22, é o WhatsApp aí para você falar agora com o Bruno, meu chapa, e agendar a sua viagem. Temos também o comercial que é o DDD 85 988 45 7781, esse é o obrigado produção, esse é o WhatsApp, hein? Das redes sociais aqui, da Good Life Tour, segue a Good Life Tour também nas redes sociais, hein? Lá no Instagram, arroba Good Life Tour ponto oficial, Good Life Tour ponto oficial, então já sabem, agência com selo turismo, responsável do Ministério do Turismo, coisa boa, hein? Olha, tem mais notícias chegando para você aqui no Notícias da Semana, abraçar mais uma vez você que está no nosso chat, nos acompanhando, manda a tua mensagem, não esquece de tacar o dedo lá, viu, no like, taca o dedo lá, viu, dá um joinha para nós aí, dá a tua sugestão, como é que está a programação aqui da TV, para cada um do nosso programa Notícias da Semana, é sempre importante a gente curtir, a gente ver, analisar e também colher a tua informação. Olha, Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, Cidade do Eusébio, rapaz, eu vou morar um dia nessa cidade, tive o privilégio de passar por dentro das ruas, eu falei agora há pouco de Vistócio do Ceará, Eusébio não fica por trás não, tá, gente? Cidade maravilhosa, viu? Aqui, coladilha com a capital cearense, região metropolitana, lugar super aconchegante, a gente consegue ver no Eusébio, ainda aquele bate-papo, aquela resenha na calçada, o pessoal jogando domina na calçada, a senhora fazendo crochê, ô rapaz, ô saudade da minha adolescência no interior, a gente consegue ver isso ainda ali pela cidade do Eusébio, uma cidade muito bacana, aconchegante, de um povo realmente devidamente hospitaleiro, recomendo você conhecer a bela cidade do Eusébio. A prefeitura de Eusébio inicia na próxima segunda-feira, dia 20, aliás, é de 20 a 24 de setembro, a programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, com o tema é Tempo de Ação. Vamos assistir agora um vídeo com a diretora do NAMI, Elielda do Vale. Elielda, fala com a gente, Elielda, tudo bem? Olá, pessoal, meu nome é Elielda, estou falando aqui do município do Eusébio, sou diretora do NAMI. Vou falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. É a terceira semana do mês de setembro, mas esse ano nós estamos comemorando na quarta semana, começando dia 20. A abertura, se Deus quiser, será com uma modalidade nova, que com certeza vai chegar em todos os municípios, que é o Mambol. Nossos alunos com deficiência, eles vão dar a primeira, vai ser o, eles vão ser pioneiros, aqui no município, com essa modalidade, logo vai chegar para todas as pessoas. Falar da Semana da Pessoa com Deficiência aqui para o município, ela é de suma importância, porque a gente está falando sobre a sensibilidade, chegar até as pessoas, saber que as pessoas com deficiência, elas são capazes de fazer qualquer atividade, participar de qualquer modalidade, de entrar no mercado de trabalho. Pessoa com deficiência é um cidadão com direitos. E essa semana aqui para todos os setores da Prefeitura, para as empresas, para o comércio, para todos os outros. O cidadão do Eusébio é um momento diferente, é um momento onde nós estamos trabalhando realmente a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu estou aqui para convidar todos vocês a vir participar. Queria aqui registrar o agradecimento a todos os setores da Prefeitura, as secretarias, os amigos, os familiares e os nossos alunos, principalmente, para esse momento da Semana da Pessoa com Deficiência de 2021. Parabéns, Eliudo, por essa grande iniciativa. Eliudo e todos envolvidos nessa grande iniciativa do município de Eusébio, parabéns, hein? As pessoas com deficiência hoje no Brasil, eu preciso até dizer isso porque a gente percebe no dia a dia, essas pessoas, meus amigos, elas são vítimas de tantas coisas ruins, não é verdade? Desprezo, a famosa solidão, tem pessoas que ignoram, desvalorizam, porque tem uma certa deficiência, como se a pessoa fosse a culpada, porque tem uma deficiência, porque quis ter a deficiência, não é desse jeito, não. Então, Eliuda, parabéns para você, parabéns para todos envolvidos nessa grande causa aí no município de Eusébio, e eu assim embaixo, eu assim embaixo nessa também, viu? Bom, vamos continuar abraçando aqui os amigos que estão conosco, aqui nos acompanhando através do nosso chat. Bom, por aqui chegou o grande, competente comentarista, o cara repórter, plantonista esportivo, o grande Pedro Breno, lá da, Pedro Breno, que é da Rádio Metropolitana M930 e TV Metropolitana também, grande abraço, nosso portão está dizendo aqui boa noite, bom trabalho, bom programa, obrigado, nessa atividade, Daniel também está saudando o Pedro Breno aqui, grande abraço a você que está nos acompanhando através do nosso chat, não esquece do like, tá gente, super importante também, tá? Se você, se você está nos assistindo agora, você que já é inscrito, compartilha, compartilhe o nosso Notícias da Semana, nosso intuito aqui é levar para você informação na medida que elas acontecem com total transparência, famosa equidade e equinanimidade, tá? Afinal você merece. Bom, o governador, o senhor Camilo Santana do Estado do Ceará, do partido PT, anunciou, entre outras medidas, a liberação de um evento teste com até 10% do público em estádios aqui no Ceará, válido para jogos de futebol e a gente lembra que as informações foram divulgadas em transmissão ao vivo na tarde, é, desta sexta-feira e a gente lembra você também que a gente vai até liberar um link aqui, tá? Só para lembrar, agora não é produção, pronto, a informação é essa que a gente quer lembrar você que o Camilo Santana, o governador do Estado do Ceará, é, vai fazer um evento teste nos jogos agora em breve, tá? Obrigado. Um evento agora em breve para a gente testar como é que vai ficar, agora tem que ter todo aquele procedimento, né, de saúde, a torcida vai entrar no estádio com o teste do Covid negativo em mãos, entendeu? Isso é devidamente importante, tá bom? A gente torce para que isso aconteça, tem gente que diz assim, ah, público agora não, rapaz, tem outras prioridades ainda, vai gerar aglomeração, vai gerar problema, bom, na Copa do Mundo, aqui no Brasil, em 2014, eu tive o privilégio de acompanhar muitos jogos, tá? Muitos jogos da seleção que eu admiro demais, que é a seleção mexicana, foi jogos em Natal, no Castelão, em Pernambuco, na Arena Pernambuco, o que eu pude perceber é a organização, nos ingressos da Copa do Mundo, gente, tem a numeração da poltrona, da cadeira que você vai estar no estádio, já que vai ter o teste também aqui no estádio do Ceará, só vai adentrar a Arena Castelão, quem testar negativo, tiver com o teste em mãos, é importante também, porque eu vi agora um jogo, me parece que do Cruzeiro, ontem, e estava realmente 20%, né, eu era 30%, não sei o certo, mas tinha público, agora detalhe, tinha lugares no estádio que estava lotadinho, estava todo mundo ali, como diz aqui no Ceará, exprimido, coladinho com o outro, seria interessante numerar as poltronas das pessoas que vão adentrar esse jogo, porque vai ser só 10% da sua capacidade, Castelão hoje tem uma capacidade para 64 mil lugares, então vai ser 10%, cerca de 6.400 pagantes, torcedores, então não custa nada também liberar o ingresso com cadeiras numeradas, isso é importante, além do teste negativo do Covid, isso é importante, eu vou ficando por aqui, quero de coração agradecer a cada um de vocês, vocês que compartilharam o nosso notícias da semana aqui via Youtube, quero agradecer a você que está participando conosco, como disse no começo do programa, a gente tarda, mas a gente não falha, grande abraço a cada um de vocês que nos assiste nesse momento aqui no estado do Ceará no Brasil, por que não dizer no mundo, sexta-feira, sextou, agora é hora de comer uma pizza super bacana, descansar um pouquinho porque eu sou filho de Deus, bom, final de semana para todos, mas antes só uma dica, próxima segunda-feira tem programa Esportizando aqui ó, na minha, na sua, na nossa TV, para a cabora TV que você se vê, o programa começa sempre às 21 horas, eu, Derocio Rodrigues, estarei com Daniel Silvio e o meu amigo Regis Melo, dando aquele show aqui com as últimas informações do futebol cearense, esperamos trazer segunda-feira aqui notícias de vitórias do Ceará, do Ferroviário, do Fortaleza, dos nossos, do Floresta, dos nossos clubes cearense, né, tá bom gente, bom final de semana para todo mundo, a gente se vê na segunda-feira no Esportizando e sexta-feira no Notícias da Semana, excelente final de semana, gente, faça o que você achar interessante e de melhor para você, a vida é muito curta para não ser vivida, agora com moderação, tá bom, bom final de semana, até a próxima sexta-feira com mais um Notícias da Semana, tchauzinho.